Música Pra te esquecer, ou vai ser o escravo do seu coração A partir de hoje o dessa que morreu, eu venho a comer na sua mão Vai embora, soube daqui, vai embora, esquece de mim Eu já sofri mais que um bebê com sono, eu já sofri mais que um cão sem dono Agora que eu te esqueci, você quer voltar e eu vou me vingar, vingar, vingar Vai comer na minha mão e vai tomar o que eu te der E se tocar no coração, vai ter que beijar, se for a minha banda Vai comer na minha mão e vai tomar o que eu te der E se tocar no coração Eu vou falar de um bando pra te esquecer, não vou mais ser o escravo do seu coração A partir de hoje o desse aqui morreu, eu venho a comer na sua mão Vai embora, sobe daqui Vai embora, esqueci de mim Eu já soube, mas que me dei com sono Eu já soube, mas que me dão sem dono Agora que eu te esqueci, você quer voltar E eu vou vir, agora meu barco, vai Você vai pra me amar, quem vai tomar do que eu te der E se tu quer no coração, vai ter que beijar o meu pé Vai comer na minha mão, e vai tomar do que eu te der E se tu quer no coração, vai ter que beijar o meu pé E vai tomar Se tu quer no coração, vai ter que beijar no... Marca o fosso, marca o fosso E vai comer na minha mão Vai tomar do que eu te der E se tu quer no coração Se forró, doce Se forró, doce Se forró, doce Se forró, doce Alô, seu neto Marca o fosso, marca o fosso Marca o fosso, marca o fosso Vamos forró Marca o fosso, marca o fosso, marca o fosso E vai, 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 Hey! Já tá pirando o papai! Vamos lançar, vamos lançar! Hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobra de meu carro, tá lá na porta Hoje o que vai é que eu tô da velha, da galinha Pergunta se ela prefere tomar whisky ou cerveja Hoje eu tô do bar, não evita a mulher feia E a décimo vai Desce, uma gota de cerveja, uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as gata pira e vai pirar Quando eu falar que sou amigo do demais E meu cartão tá sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as gata pira e vai pirar Vai, vai, ai, 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 ai Hoje é todo jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobra de meu carro, tá lá na porta Hoje o que vai é dizer Pergunta se ela prefere tomar whisky ou cerveja Hoje eu tô no bar e não é só que a mulher é feia E vai descendo, vai Toma gato de cerveja, uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as gata piram e vai pirar Quando eu falar que sou amigo do Neymar E meu cartão tá sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as gata piram e vai pirar Vai, vai, ai, 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 ai Hoje eu tô do jeito que a mulher olha gosta Dinheiro só no meu carro, na lá na porta E hoje o tempo é mais Eu pergunto se ela prefere tomar um whisky ou cerveja Hoje eu tô no bar e não existe a mulher feia E vai descendo, vai E desce, uma doce, cerveja, uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as gata piram e vai pirar Quando eu falar que sou amigo do demar Que meu cartão tá sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as gata piram e vai descendo, vai sozinho, vai Ai, 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 ai Apenas sai, sai do brilhado Vai, 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 vai Parque Emília Cavalcante, vaquejada, forró, caixa e mulher Alô, meu patrão, João Neto, aquele abração Simbora, forró do sim Vamos, rapaziada, com a cor gelada da pequena Vamos, simbora, legal Vai, vai, desce, 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 vai Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Apenas as ondas do mar Vamos dançar, vamos dançar Apenas as ondas do mar Olha o naviozinho Olha o naviozinho Olha o naviozinho Pra lá e pra cá Olha o naviozinho Olha o naviozinho Agarra meu amor Agarra meu amor Agarra meu amor Vamos dançar! Vamos dançar feita solta do... Vamos dançar! Vamos dançar feita solta do... Agarra meu amor Agarra meu amor Suba, suba Sou a sua mãe, sou a sua mãe, eu sei nadar Sou a sua mãe, sou a sua mãe, sou a sua mãe Eu sei nadar, olha aqui, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar, vem dançar Tchaca, 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 tchaca Vamos dançar, vem dançar Vem comigo, vem comigo Vamos dançar, vamos dançar Vem nas horas do mar Vamos dançar, vamos dançar Vem nas horas do mar Olha o da rosinha, olha o da rosinha Para lá e para cá, vamos Carnail, a sobra, só nos pente Para lá e para cá, vamos agarrar Agarrar do amor, só nos pente Tchaca, 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 tchaca Compara minha garraza nível pra você se focar Sua, sua, gosta Sua, sua, gosta Sua, sua, gece Eu sei na nossa Sua, sua, gosta Vamos dançar Vamos dançar Lesanta só Vamos dançar Vamos dançar Lesanta só Vamos dançar Wait Ho ho Bora minha pala Vera analogia Bora na cima Kur branding Boa garotinho Mas como é mentiroso esse meu coração E me tem que dizer o que eu te quero mais Diz que tá nunca mais invenção Basta te ver pra cair Mas como é mentiroso esse meu coração E me tem que dizer o que eu te quero mais Diz que tá nunca mais invenção Basta te ver E deixa de ser mentiroso Cada dia mente mais Ao mesmo passar esperança Sabes que não é capaz De esquecer esse amor E esquecer esse amor Mas como é mentiroso esse meu coração E me tem que dizer o que eu te quero mais Diz que tá nunca mais invenção Basta te ver Pra cair nos seus braços Como é mentiroso esse meu coração E me tem que dizer o que eu te quero mais Diz que tá nunca mais invenção Basta te ver Bora dançar A metiroso esse meu coração Vem me dizendo que não te quero mais Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Não tem mentiroso esse meu coração Vem me dizendo que não te quero mais Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Me deixa de ser mentiroso Cada dia eu mente mais Não reforça, reforça Sabes que não é capaz De esquecer esse amor De esquecer esse amor Mas como é mentiroso esse meu coração Vem me dizendo que não te quero mais Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Como é mentiroso esse meu coração Vem me dizendo que não te quero mais Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Como é mentiroso esse meu coração Vem me dizendo que não te quero mais Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Diz que tá em outra, mas é invenção Basta te ver pra cair nos seus braços Galera, hoje é lá em casa Basta na piscina Pode chamar as primas que hoje tem As meninas vão trazer, pode cair e cervejar Os meninos vão tomar Lama novo learn Não te vai Pode chamar, pode chamar Bate com força meu pentate Coritivo pra mim virar Bissura, vai se espalhar Você espalha, vai se espalhar Esse facalhado Elegия Cês passam Coritivo pra mim virar Bissura, 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 bissura Vai lá mais Se gosta Coritos Coritan Coritivo pra mim virar Bissura, 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 risapar Coritivo pra mim virar Corito, coritivo pra mim virar clubr plaim Galera Festa nada acima Pode chamar as primas Que hoje tem espada Um tchim, um tchim Carcelada Carinada Pocas viram Um tchim, um tchim As meninas vão trazer Pode cair e se beijar Os minutinhos vão tomar Fletir, fletir, fletir Chacalhar, chacalhar Vai Vá no congeno pra bebida Chacalhar, chacalhar Chacalhar, chacalhar Vá no congeno pra bebida Chacalhar, chacalhar Chacalhar, chacalhar Chacalhar, chacalhar Chacalhar, chacalhar Chacalhar, chacalhar Galera Galera Você lá em casa Pesta na piscina Pode chamar as primas Que hoje tem Um tchim, um tchim Na selada Um tchim, um tchim Na água Pesta na piscina Pesta na piscina Oh, lele, oh, lele, lele Oh, la, 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 la Oh, lele, oh, lele, lele Oh, la, 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 la As meninas vão trazer Pode cair e se beijar Os meninos vão tomar Lá, lele, oh, lele Pronto, de bar Chacalhar Bate com força, meu martelo Vá no congeno pra bebida Chacalhar, chacalhar Chacalhar, chacalhar Vá no congeno pra bebida Chacalhar, chacalhar Ah, lele, oh, lele Vá no congeno pra bebida Chacalhar, chacalhar Ó, o moinho da pista Parquejano, parquebila, cavoucate Ó, lele, oh, lele Oh, lele Alô, lele, oh, lele Garminha, só, balancelos, beijos Chacalhar, chacalhar Chacalhar, chacalhar, chacalhar Vai Oh, oh Tchirirê Coisa boa Sussex, vamos rolar, sim Alsono, baledão Abre que eu cheguei pra ficar E veja o tamanho do meu som As meninas chegam pra dançar E a galera vê o som É pra ver o som Abre que eu cheguei pra ficar E veja o tamanho do meu som As meninas chegam pra dançar E a galera vê o som É pra ver o meu grave batendo E a galera querendo Olha o meu grave batendo A varelinha curtindo Dançando e vai Vem todo mundo Arriba E a galera querendo Olha o meu grave batendo A varelinha Abre que eu cheguei pra ficar E veja o tamanho do meu som As meninas chegam pra dançar E a galera vê o som É pra ver o meu grave batendo E a galera querendo E veja o tamanho do meu som As meninas chegam pra dançar E a galera vê o som É pra ver o meu grave batendo E a galera querendo Olha o meu grave batendo E a varelinha curtindo Dançando e vai Vem todo mundo E a galera querendo Até que firma Um abraço Se a mulher anda Com o peito Dançando e vai O acorde é uma xuxa E Diego Olha o sim 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 E a briga eu sei que é E veja o tamanho do meu som As meninas chegam pra dançar E a galera vê o som É pra ver o meu grave batendo E a galera querendo Olha o meu grave batendo E a mulher anda curtindo Dançando e vai Vem todo mundo E vai Vem todo mundo E a galera querendo Olha o meu grave batendo E a galera querendo Olha o meu grave batendo E a mulher anda curtindo Dançando e vai Olha o meu grave batendo Coisa boa Você me conhece Mas não parece Imaginando o meu grave batendo Onde não tem Você deve estar vacilando E tem medo Que eu passar também Não tá vendo O que vai me perder Imaginando coisas Onde não tem Você deve estar vacilando E tem medo Que eu passar também Eu não te dou nenhum motivo Eu não te dou nenhum motivo Que você agir assim Estou Isso não é amor Isso não é amor Isso não é amor Pode ser loucura Se pudesse colocar Vamos já Pense no teu coração Não tô vendo O que vai me perder Imaginando coisas Onde não tem Você deve estar vacilando Onde não tem Você deve estar vacilando E tem medo Que eu passar também Não tá vendo O que vai me perder Imaginando coisas Onde não tem Você deve estar vacilando E tem medo Que eu passar também Não tá vendo O que vai me perder Imaginando coisas Onde não tem Você deve estar vacilando E tem medo Que eu passar também Simba! 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 Vaquejada Emília Cavalcante Parabenizar o doutor João Neto Para essa vaquejada maravilhosa Arrocha, arrocha Arrocha que ela goza Arrocha, arrocha Arrocha que ela goza Arrocha Olha meu bateiro do chão que é esse daí Só sofre, só sofre, diabo Quem não tem dinheiro pra beber Só sofre, só sofre, diabo Quem não tem dinheiro pra beber Quem tá bebendo no bisquinho, levanta a latinha aí Coisa boa Vaquejada Emília Cavalcante Parabéns, doutor João Neto Vamos embora, porró Tu se rasga, meu bata Tu se rasga, meu bata Só sofre, só sofre, diabo Quem não tem dinheiro pra beber Com o dinheiro da mão, com a Deus da solidão Com o dinheiro da mão, com a Deus da solidão Pegação, venha calma meu coração Pegação, venha calma meu coração Com o Imbar, já parei, já parei, pô, de chorar Com o Red Label, agora eu esqueço Com o Back White, já ganhei meu hard night Com o Absolut, agora a gente curte Só sabe, só sabe o que te amo Quem não tem dinheiro pra beber Só sabe, só sabe o que te amo E quem não tem dinheiro pra beber Só sabe, só sabe o que te amo Quem não tem dinheiro pra beber Só sabe, só sabe o que te amo Para minha meta, ela é de resposta Você é um bom rodozinho Rezinha pra você, meu prazer Só sabe, só sabe o que te amo E quem não tem dinheiro pra beber Só sabe, só sabe o que te amo E quem não tem dinheiro pra beber Só sabe, só sabe o que te amo Quem não tem dinheiro pra beber Só sabe, só sabe o que te amo E quem não tem dinheiro pra beber Com dinheiro na mão, já com o que te soube Com dinheiro na mão, já com o que te amo Olha, Corminho Neto Pegação, venha calma meu coração Pegação, venha calma meu coração Com o de pá, já parei, foi de chora Com o Black Labo, agora eu te esqueço Com o Black White, já ganhei meu Vale, Nath Pode solute, agora a gente curte Bora, Neto Vai Só sofre, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Só sofre, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Só sofre, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Só sofre, só sofre de amor Bora, Neto Vai É o Bacro, Jornalto Mais uma beijada pra quem vira com o bocante Vem comigo, vem comigo Vamos embora, vem comigo Só sofre, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Só sofre, só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Caras vando, Jornalto O peł demônio e agora eu te encantar O Absolute, agora eu te curte Tenta Tenta Vai So sofre, só sofre de amor Vai São salve, são salve e te amo Quem não tem dinheiro pra beber São salve, são salve e te amo Bora meu patrão, jorrendo Arroxa, meu velho Reginaldo, gravações, minha boca todo dia Chega, sai com a mão do cinema Chega Do jeito que eu ensinei, meu matéria Arroxa, legal Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Sete dias na semana, sete noites sem dormir Sete bocas pra beijar, sete doites tô aí Sete namoradas, sete mil do poço Sete carros na garagem, sete amigos novos Meu coração criou asas e voou, 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 voou Tô livre da tristeza e a felicidade me ensinou Vou levando a vida livre do amor Vou levando a vida livre do amor Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Sete namoradas, sete amigos novos Sete namoradas, sete amigos novos Meu coração criou asas e voou, 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 voou Tô livre da tristeza e a felicidade me encontrou Vou levando a vida livre do amor Vou levando a vida livre do amor Vou levando a vida livre do amor Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias Beba a tela do jeito do ensinei, do jeito do ensinei, vai Vai, vai, vai Sete namoradas, sete amigos novos Sete carros na garagem Meu coração criou asas e voou, 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 voou Tô livre da tristeza e a felicidade me encontrou Vou levando a vida livre do amor Eu vou levando a vida livre do amor Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Bora, Cristiano Se a pavada sim Cara do patrão Joneto Parque de laquejada, milho da bacana Vai com força na batalha Vai Júlia Vai, 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 vai Quero ver agora, hein Todo mundo fazendo a gente tá todo estando no Brasil E vem com peito, vem com peito Pra você que não tem peito, por favor não desiluda Se você não tem peito agora vire e vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Pra você que não tem bunda, por favor não se acanha Se não tem peito e não tem bunda, vem de frente com a aré Vem com a aranha, vem com a aranha, vem com a aranha Vem com a aranha, vem com a aranha, vem de frente com a aranha Vem com a aranha, vem com a aranha, vem com a aranha Vem, vem com a aranha Sombra, menininho, sombra, menininho, vai Oi, vem com o peito, vem com o peito Pra você que não tem peito O mamão não desiluda E eu gosto de peito Mas também gosto de bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Pra você que não tem bunda O mamão não se aganha Xuxa gosta de bunda Mas também gosta de aranha Vem com a aranha E vem com a aranha Vem com a aranha Vem com a aranha Vem com a aranha E vem com a aranha Vem com a aranha Vem com o peito Vem com o peito Por favor, não desiluda Se você não tem peito Agora vire Vem com a bunda Vem com a bunda Vem com a aranha 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 Eita coisa boa Vem com a aranha 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 Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha avó Ela não me deixou só, desde criança que eu ouvi ela falar Eu me estudo e parou se eu lhe informar Já vizinho meu amor ao contrário da minha avó Meu filho faz o que é melhor, tu te conselho que agora eu vou lhe dar Não tem coisa do mundo melhor do que pra riar Há 18 anos já não vi o que fazer, mas não beber, tu te faria E quando chega eu boto logo pra lascar Eu deixo logo uma garça de ontem pra fim de semana Mas eu tenho um bebê, tu te faria E quando chega tu na boca me liga Eu boto todo mundo, não dá pra escutar Alô, boto estourado, boto estourado Votou estourado, é vaquejado, eu tô pegado Votou estourado, votou estourado Eu e minha banda Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha avó Ela não me deixou só Desde criança que eu ouvi ela falar Meu filho estourado e parou se eu lhe informar Já vizinho meu amor ao contrário da minha avó Meu filho faz o que é melhor, tu te conselho que agora eu vou lhe dar Não tem coisa do mundo melhor do que pra riar Bebê, bebê, tu te faria E minha avó todo tempo a me ligar Eu tô com a minha banda, não dá pra escutar Alô, boto estourado Boto estourado, é bagaceiro, eu tô pegado Boto estourado, eu e com o rio dessa doce Trabalha, neuvem o terra Veja o barra Tchagachagachá 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 Tchagachagacha Veja o barra Alô, pol,. Çanti atrás Eita coisa boa Quem gosta de vaquejar, quem gosta de mulher bonita, levanta a mão aí Tem homem solteiro aí Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita essa Melhor morrer Quem amar mulher casada É um sofredor suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora Mulher ingrata e fingida Não ignore eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixaste alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher por tua causa Vou morrer Embriagade Eita coração sofrido Forró do sim Já é a sensação a nova dança da vida Toque na batéria e vai descendo até o chão Fique na batéria e toca Toco rodamora Pelo pensar no dia e vai descendo até o chão Já é a sensação a nova dança da vida Toque na batéria e vai descendo até o chão Fique na batéria e toca Pelo bota mora Começando no dia e vai descendo até o chão Xau, 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 xau Xau, 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 xau Xau, 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 xau Xau, 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 xau Vai Vai Xau, 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 xau Oh, vai Vai Iisra é a sensação a nova dança da vida Vem aqui na batéria e vai descendo até Ixuxa na saco de batéria e batum batamara Vai Já é a sensação a nova dança da vida Toque na batéria e vai descendo até o chão Bora ver o chão Fique uma doce, vem Xau, 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 xau Xau, 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 xau Oh, delícia Xau, 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 xau Vim agora, vim agora, vim agora Vai Xau, 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 xau Xau, xau, xau Xau, 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 xau Xau, xau, xau Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E eu quero ver tu balançar Quero ver tu suingar Na batida da minha banda Todo mundo vai dançar E a maçarada quer E a mulher anda gosta Quero ver você fazer a dançada E a maçarada quer E a mulher anda gosta Quero ver você fazer a dançada Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bora, Suzy Bota, 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 bota Bota de ladinho Vai Tem um rodo na minha sala Bora, bonita Toca meu batera Toca meu batera Pois é, boa Parque Emília Cavalcante Doutor João Neto, mais uma vez de parabéns Por essa vaquejada maravilhosa É cerveja gelada, mulher bonita E boi na piste Tom, boi Leto, WL, segurança, aquele abraço Bora, meu batera Do jeito que eu ensinei Arroça aí Elton, nos cercados Vai A gata e doido Vendeu empinadinha em mim E agora eu me doidei E também vou fazer com ela Agora eu me doidei E também vou fazer Vem na tela Vai Arrocha de novo aí, meu batera Arrocha de novo Vai Vai A gata e doido E deu empina de menina que tá me doido E deu empina de menina E agora eu me doidei E também vou fazer com ela Agora eu me doidei E também vou fazer Fina dela, vai mamãe Fina dela, empina, empina, empina dela Quem tá solteiro levanta a mão e dá gritão Ei, 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 olha o som Ei, 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 olha o som Sinto-se que tá bom, sinto-se que tá bom Sinto-se que tá bom, sinto-se que tá bom Ei, 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 olha o som Ei, 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 olha o som Sinto-se que tá bom, sinto mais tempo Termina já Relaxa O som já tá ligado Quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa Olha que o som já tá tocando Homens e mulheres já tão todos se pegando Relaxa O som já tá ligado Quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa Olha que o som já tá tocando Homens e mulheres já tão todos se pegando A garra tá indoido e tem um empinadinho Tá indoido e tem um empinadinho Empina, 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 empina Faleu e doidei e também roubasse com ela Faleu e doidei e também Empina dela, empina, empina dela Olha a mania Empina, empina dela, empina dela Empina, empina dela, empina dela Lasca, negado Vem, vem, vem Olha o som Seguindo a mão, seguindo a mão Seguindo a mão, que tá bom Vem, vem, vem Bora pra mim, vai Seguindo a mão, seguindo a mão Seguindo a mão Relaxa, o som já tá ligado Quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres já estão se pegando Relaxa, o som já tá ligado Quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, olha o som já tá tocando Homens e mulheres já estão tudo Bora pra mim, a gata é doido E tem o empina de rir Gata é doido Vem, 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 empina Vem, 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 vem Olha eu e doidei e também Empina dela, olha eu e doidei E também com parceiro com ela Empina dela, empina Empina dela Boa, bebida Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca Balança só os peitos, vai Balança Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eita, vamos Uhul Mel que sonorização, mandando esse som maravilhoso Bora legal Vai, 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 vai Daqui a boca eu tenho Cosmin, Inep, Banda Pé e Serra Ai, meu Deus Vou te pegar, vou te jogar na cama Vou te pegar, bota a liga nessa chama Vou te pegar, vou te dar banho de língua Vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar, bota a liga nessa chama Vou te pegar Bora, Xuxa! Xuxa e Diego da Cordeão E com a essência é a nossa função de ficar E com a essência o seu mulher pra namorar E com a essência na vontade vai ficar Seu jeito que se quer todo homem vai ficar E com a vontade, você vai ficar E com a vontade, você vai ficar Na vontade, na vontade, você vai ficar Na vontade, na vontade Na vontade, na vontade, você vai ficar Vai! Olha aí! Forradozinho! Pá! 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 É o Pissolização gravando tudo! Porro! Deixa eu agradecer aqui Eu errei quando acreditei totalmente em você Pra chorar! A gente quando se apaixona não quer nem saber Existe na paixão errada até se arrepender Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Olha que eu devia ter notado Daquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado, largado, carente, sem amor Nada pude dizer Você foi esperta, soube fazer Me pegou Comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Solta a voz do coração que tá passando e diz aí Eu vou lutar Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você Que não me faça sofrer Pra quem tá apaixonado Sobra da pegada mais gostosa Do meu Pernambu Eu Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixonar A gente quando se apaixona Não quer nem saber E se ensina a paixão errada Até se arrepender Sem saber E se ensina a paixão errada E se ensina a paixão errada E se arrepender E se ensina a paixão errada E se arrepender Aquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado, largado, carente, sem amor Nada por me dizer Você foi esperta Soube fazer Me pegou Virgê Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Solta a voz do coração, diz Eu vou voltar Pra liberar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você Eu vou voltar Pra me tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Como aquele que esteja à toa E bem melhor do que você E não me faça sofrer Simbora E tom jovem Coisa boa E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso lave é massa A gente é pronto E tome amor Galera comenta Mas a gente tem aí O que dizem por aí E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso lave é massa A gente é pronto E tome amor Galera comenta Mas a gente tem aí O que dizem por aí Bora aqui Do jeito que eu ensinei Vai Simbora da batera Agora sim É uma banda Beijo inocente Na porta da escola Entre você e eu Os adolescentes Descobrindo amor Nos olhando o que tem Já faz 18 anos E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso lave é massa A gente é pronto E tome amor Galera comenta Mas a gente tem aí O que dizem por aí E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso lave é massa A gente é pronto E tome amor Galera comenta Mas a gente tem aí O que dizem por aí Pes um inocente na porta da escola E que você ir Dois a dólar, sete, descobrindo amor Mas olha no que deu Já faz oito anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só Tombe amor Cada vez que a gente se encontra Tombe amor Nosso nome é nosso, a gente apronta Tombe amor Galera comenta, mas a gente tem aé O que dizem por aí Tombe amor Cada vez que a gente se encontra Tombe amor Nosso nome é nosso, a gente apronta Tombe amor Galera comenta, mas a gente tem aé Um beijo Um beijo aí, tá legal O que dizem por aí Tombe amor Cada vez que a gente se encontra Tombe amor Nosso nome é nosso, a gente apronta Tombe amor Galera comenta, mas a gente tem aé O que dizem por aí Tombe amor 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 Diga pra mim aonde estás, diga pra mim qual a razão, dessa triste solidão. Diga pra mim aonde estás, diga pra mim qual a razão, dessa triste solidão. Diga pra mim aonde estás, diga pra mim qual a razão, dessa triste solidão. Fim de semana eu tô de boa, tô na zoeira eu tô feliz. Fácil, facinho, querendo amor, tirando onda de fregó e pegando. Tô na balada, comendo água, daquele jeito, trabalhando. Tô na balada, comendo água, querendo amor e doidinho pra fazer, 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 vai, vai. Tchã, 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 tchã Fim de semana, eu tô de boa Vou na joelha, eu tô feliz Passi, passi, querendo amor É teu empresário Vou na balada, comendo a minha Daquele jeito, transportando de prazer Vou na balada, comendo água Que doidinho pra fazer Bora, 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 bora Fazer amor e fazer barangadão Fazer amor e fazer barangadão Fazer amor e fazer barangadão Me passe, rapor, me passe para cantar Já são quatro da manhã Tô chegando em casa agora Eu te disse que um dia eu ia cansar Canso de ficar em casa só a te esperar Mas você não deu ouvidos nem se quer ligar Pra mim Saindo com seus amigos sem me avisar Pra chegar atrás de casa me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra saber, pra saber que tem outra em meu lugar Sabendo de tudo vieram me encontrar Nessa foto aqui não sei nem se explicar Você prometo que me tenta mudar Fica só uma chance, quero recomeçar A minha vida se resume a você Senta aqui do meu lado, vamos curtir Bora embora, vamos lá Você disse que um dia eu ia cruzar Cansa de ficar enquanto eu sou a te esperar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Só então com seus amigos sem me avisar Deixa de ficar em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Só tem que ter outra em meu lugar Pelo de tudo vieram me contar É dessa forma que não queira se explicar Mas eu prometo que vou tentar mudar Me dá só uma chance, vamos recomiçar A minha vida se resume a você Senta aqui do meu lado Só roda assim Não me toque, não quero saber de beijo Não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toque, não quero saber de beijo Não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toque, não quero saber de beijo Não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toque, não quero mais saber do seu amor 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 Quero saber agora, se tem outra pessoa Não foi no sexto sentido de uma mulher Forrosinha! Essa sim é a diferença Quero saber o que aconteceu Hoje a gente tem pena, se olhar o pensamento está distante Estou falando, não está me ouvindo Sei que está chorando, mas os faça com um sorriso Estou desconfiada que você me traiu Já está sabendo que vai me perder Me disse, estou errada Que não é nada disso Me diz que ninguém vai separar você de mim Quero saber agora, se tem outra pessoa Não foi no sexto sentido de uma mulher Me disse, estou errada Que não é nada disso Que ninguém vai separar você de mim Quero saber agora, se tem outra pessoa Não foi no sexto sentido de uma mulher Quero saber o que aconteceu Quero saber o que aconteceu Estou falando, não está me ouvindo Sei que está chorando, mas os faça com um sorriso Estou desconfiada que você me deu Já está prevendo que vai me perder Me diz que está chorando, mas os faça com um sorriso Me diz que está chorando, mas os faça com um sorriso Me diz que está chorando, mas os faça com um sorriso Me diz que está chorando, mas os faça com um sorriso Me diz que está chorando, mas os faça com um sorriso E se estou errada, se tem outra pessoa Não foi no sexto sentido de uma mulher Não, pessoal Porra, não se Porra, não se Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer E ninguém Não fala nada por mim Quem não viu, não estava bem Até desacreditei Enfim O meu coração Já estava acostumado Sem a ilusão Se me sentindo do seu lado Tudo se transformou Com a ilusão Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Ame O meu coração Já estava acosentado Sem a ilusão Se me sentindo do seu lado Tudo se transformou Amor, agora você chegou, você quem me faz feliz, você quem me faz cantar assim. Ainda bem que agora não sei você, eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer, eu sei que ninguém dava nada, quem dava eu não tava aqui, até desacreditei por mim. O meu coração já estava aposentado, o meu coração já estava aposentado, o meu coração já estava aposentado. Você quem me faz feliz, você quem me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado Sem amor, se você me cansou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Vai, 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 vai Bora, João, para o regional Bora, João, dois E já é sensação, uma nova dança na minha Que que na batera vai nascendo até o chão E toca na batera, bota, 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 bota Só dançar no rio e vai dançar E já é sensação, é matuto, rodeador Que tem minha boca e vai nascendo até o chão Que que na batera vai nascendo até o chão Abraça, bota, 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 bota Bota, 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 b E já é sensação, mano, vai dançar na linha Ninguém na batalha vai nascendo até o chão E toca na batalha e vai tocando o batamara Bota essa mulher e vai mexendo, vai, vai Já é sensação, mano, vai dançar na linha E ninguém na batalha e vai tocando o batamara Pro Mirelli, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Outra linha, já Noves que sempre já vai Vai, vai Forra do C Já é sensação, mano, vai dançar na linha Ninguém na batalha e vai nascendo até o chão E toca na batalha e vai tocando o batamara E a menininha sobra, nós vamos pedir Já é sensação, mano, vai dançar na linha Ninguém na batalha e vai nascendo até o chão E toca na batalha e vai tocando o batamara Bota essa mulher e vai nascendo, vai Vem, 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 vem Vai GOL!